Ela vem com seu rebolado, paralisa os vilão Cola na maloca procurando emoção Sacanagem rola, mas nada documentado Por isso que eu digo, não foi visto, não é lembrado Marola a vontade que os moleque legaliza Dentro do setor tem briga de periquita Comédia, costume e ceia pra poder entrar Humildade sempre pra verdade prosperar Visão de guerreiro, não de pombo na quebrada Não trabalho erro, pois o salário é a bala Liberdade a solta, guardar ela tá difícil Perdeu seu valor, cegado pelo seu vício Dentro de uma cela não adianta chorar Só pedir adeus pra saudade amenizar Tristeza que enrola, lágrimas que caem sozinho Teia de aranha, nuvem negra de espinho Escuridão, larga é a porta que leva pra perdição Se tá no erro de bônus, leva um caixão Eu que não posso praticar esse pé não Não, 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 tá ligado vilão Escuridão, larga a porta que leva pra perdição Se tá no erro de bônus, leva um caixão Eu que não posso praticar esse pé não Não, 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 tá ligado vilão Eita, é o DJ GBM Ela vem com seu rebolado Paralisa os vilão Cola na maloca procurando emoção Sacanagem rola, mas nada documentado Por isso que eu digo não foi visto, não é lembrado Marola a vontade que os moleque legaliza Dentro do setor tem briga de periquita Comédicos, tu me ceia pra poder entrar Humildade sempre pra verdade prosperar Visão de guerreiro, não de pombo na quebrada Não trabalho o erro, pois o salário é a bala Liberdade a solta, guardar ela tá difícil Perdeu seu valor, cegado pelo seu vício Dentro de uma cela não adianta chorar Só pedir adeus pra saudade amenizar Tristeza que enrola, lágrimas que caem sozinho Teia de aranha, nuvem nega de espinho Escuridão Larga é a porta que leva pra perdição Se tá no erro de bônus, leva um caixão Eu que não posso praticar esse pé, não Não, 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 tá ligado vilão Escuridão Larga a porta que leva pra perdição Se tá no erro de bônus, leva um caixão Eu que não posso praticar esse pé, não Não, 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 tá ligado vilão Eita, é o DJ GBM Eita, é o DJ GBM